A mulher que não consegue beber uma garrafa inteira sozinha E quer evitar o desperdício desse líquido preto Preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Que é uma delícia, da felicidade Que é uma delícia, pra toda a família Que é uma delícia, reuni os amigos Como é que pode tanto engoto assim num líquido preto? Preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Que é uma delícia, te deixa gorda Ninguém sabe a fórmula, mas tem muito sódio Ligura restaga, te faz panarca Como é que pode tanta mágica assim num líquido preto? Preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio de gás